Feliz aniversário, irmã! Ah, finalmente! Sopra as velas! Eu vou! Quer participar? Sabe! Isso que eu chamo de presente! Meu próximo desejo! Preparada, maninha? Ótimo! Vamos lá! Uau! Ei! Não dirija de forma imprudente! Peguei vocês! Sou inocente! Vocês vão para a cadeia! Não, não! Que? Não pode ser! Ah, que satisfe! Sou inocente! Deixa a gente sair! Tá! Não me diga! Por hoje é só! Minha vida acabou! Eu não vou ficar aqui! A barra tá limpa! Vamos consultar meu antigo guia de fuga! Hã? Hehe! Sei que esta chave vai ser muito útil! Sim, ainda serve! Ah! Estou livre! Ah! Vai sonhando! Espere! Sabe! O que você está fazendo? Você é muito lento, irmã! Ah! Policia! Onde? Para aí, mocinha! Legal! Você vai se arrepender! É o que vamos ver! Vou me vingar em breve! Tanto faz! Hã? O quê? Hã? Ele tem lindos coelhinhos! Meu lado é melhor! Hã? Quer apostar? Meus acessórios são melhores que seus coelhinhos! Vou fazer todo esse lado brilhar! Sim! E você não tem permissão pra ficar desse lado! Beleza! Vou até ajudar a colocar a fita no chão! Sim, é bom mesmo! Não se atreva a cruzar a linha! Vá dormir! Fique quieta! Não você! Vou ter um ótimo dia! Mas primeiro vou escovar meu cabelo! Adeus, emaranhados! Tem baratas na minha escova de cabelo! Ah! Eca! Hã? Não faça barulho! Que cheiro é esse? Espray para vaso sanitário! Ok, isso serve! O que mais posso fazer? Mal não deve fazer! Eca! Quem jogou spray no vaso? Ah! Melhor! Isso! Agora vou escovar meus dentes! Vamos lá! Você pode ficar quieta! Minha maquiagem saiu! Ei! Volte para o meu rosto agora! Brilhante! Haha! Ah! Vou te pegar! Malha! Obrigada! Você! Não aguento mais! Vamos ao trabalho! Vou me aprofundar com isso! Puppet! Puppet! O que você está fazendo? Cuide da sua vida! Minha colher quebrou! Que droga! Talvez isso ajude! Ela vai mesmo fazer isso? Vem cá! Ei! Devolva! Maya! O que você está... Terminamos, policial! Sim! Veja como é lindo! Vamos ver! Esta aqui! É pra você, policial! Obrigado! Aqui, pode ficar! Oh, sim! Precisamos compartilhar! Quem ama, compartilha! Vamos dividir ao meio! Pode ficar com este lado! O que você está fazendo? Espere! E agora? Precisa ser igual! Sete... E... Ah! Oito! Você tem um pouco mais! Preciso cortar o excesso! Agora parece certo! Ah! Sumiu! Muito bom! Sabe! Agora vamos sair daqui! Primeiro passo! Distrair o policial! Estou economizando gás para isso! Acho que é suficiente! Agora vou encaixar os dois aqui dentro! Ajeitar na posição certa! Ei, policial! O que foi agora? Como está indo o seu turno? Estava tudo bem! Eu acho! Tenho certeza de que poderia ser melhor! Assim como o meu dia! Peguei! Vamos lá! O que? Você vai ficar aqui para sempre! Tanto faz! Preciso ir ao banheiro! Você de novo! É uma emergência! Você precisa esperar! Você quer briga? Você quer briga? Dê lugar à sua irmã mais velha! Está quase saindo! Isso não vai funcionar comigo! É meu! Ah, não! Não é! Você tem que esperar eu terminar! De jeito nenhum! Sai você! Sai! Sai! Vai embora! Vai embora! Não! Você! Estou deixando pela mais boba! Você é um péssimo guarda! Deixa a gente sair! De jeito nenhum! Está vendo essa chave? Agora não há mais saída! Oh! Precisamos sair daqui! Sim! Você viu aquilo? É a nossa salvação! Ah, sim! Hum! Essa é grande! Quase lá! Oh, não! Estamos presas! Empurre, então! Certo! O que? Ah, credo, Maia! O que é tudo isso? Meninas! Fracassamos de novo! Agora vocês nunca mais sairão! Não! Vamos ver como vão resolver isso agora! Mãe! Mãe! Sério? Policial! Cautem minhas filhas agora! Você pode ficar com elas! Vou tirar vocês daqui! Obrigada, mamãe! Você é a melhor! Hora do almoço! Péssima sanguelícia! Eu não estava esperando visitas! Ou tomara que eles tenham muitos doces! Doces ou travessuras? Aqui está minha sobremesa! Nossa! Delícia! Pode me morder também! O quê? Ah! 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 Tira o sol daqui! Ufa! Estou salva! Ah! Hora do meu treino! Primeiro um pequeno aquecimento! Ah! Preciso quebrar meu recorde! Ufa! Trinta segundos! Eba! Ah! Opa! Muita pasta de dente! Ah! Ah! Tem algo preso nas minhas presas! Ah! Eca! Isso estava ali o tempo todo! Ah! Drop some money! All these breaches are yummy! Ah! Meu novo gel de banho é maravilhoso! Me deixa viva e renovada! Hum! Preciso me vestir! Tadá! Ah! Parece um hobbit! Muito tradicional! Uau! Assim está melhor! Vou para a escola! Tchau, mãe! Espere aí, querida! Ah! Ah! Você esqueceu seu lanche! Ah! Obrigada, mãe! Incrível! Você esqueceu de dar um beijo na mamãe! Oh! Santuário! Ficou marcado! Ei! Adorei sua blusa nova! Obrigada! É linda! Uau! Chris! Roubando os holopotes! Quem é ela? Não mexa com uma garota ciumenta! Ops! Não! Te peguei! Desculpa! Isso! Você vai ver na próxima vez! Você está bem? Sim! Eu sou a Rachel! Ah! Que delicioso! Rachel, daria para você se levantar? Oh! Sim! 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 Ok! Desculpe! Te vejo por aí! Tchau, Chris! Eu não consigo me controlar! Tá dor! Quem é essa garota? Não gosto dela! Se prepare para a pegadinha do ketchup! Pode sentar, querida! Oh! Ela está vindo! Oh! Finalmente! Aqui é o meu lugar! Que cheiro estranho! Molho de tomate? Delícia! Yeah! Minhas presas estão prontas! Que gostoso! Não é ele! Talvez ele... Opa! O que é isso aí? Talvez ela! Eca! Nojento! O que é tão engraçado? Não! Minha saia está cheia de ketchup! Eu odeio essa escola! É horrível! Ei! Cuidado! Oh! Não! Você está bem, Rachel? Sim! Valeu, Chris! Ah! Minha nossa! Rachel! Você está sagrado! Está tudo bem! Cônica da emergência! Está tudo bem! Preciso ir ao banheiro! Não posso! Mercegue! Ai! Cortei meu dedo! Isso dói! Uma refeição fresquinha! Ai, delícia! Você é meu garoto! Está fazendo o que, Rachel? Eu estou meio doente! Que estranha! Ok! Ufa! Essa foi por pouco! Calma, amigo! Não se exalte! Ainda estou com fome! Espere um pouco! Minha delícia é vermelha! Gostosura! Ei! Alimentos não são permitidos! Hora da prova! O quê? Eu estou pronto! Tive uma ideia melhor! Vou esconder meu suco aqui e colocar um canudo na garrafa! Esses óculos maneiros vão ser meu disfarce! Uau! Sou uma verdadeira fashionista! Minha engenhoca secreta para beber está pronta! Nada vai me impedir de me alimentar! Isso! Delícia! Quem está rindo agora? Aham! Eu ouvi algo! Aham! Por que ela colocou esses óculos? Não creio! Ela está tomando... Fag! Olha o meu Einstein! Que banana! O que tem para o almoço hoje? Eca! Odeio milkshakes! E hambúrguer? Nojento! Como conseguem comer esse lixo? Oi, Rachel! Oi! Quer comer um hambúrguer comigo? Claro! Beleza! Aqui está! Aproveite! Obrigada! Bem-vindo à minha mesa particular! Isso é bem legal! Experimente o céu! Claro! Eca! Nada mal! Ou não! Oh, Creep! Desculpa! Não se preocupe! Eu vou limpar e depois vamos terminar nossos leis! Tudo bem! Preciso me livrar disso! Eu não gosto de hambúrguer! Vai para o seu lugar! Eca! Ah! Tive uma ideia! Esse refrigerante é para vampiros de verdade! Ops! Limpo como novo! Uau! Você já terminou o seu! Sim! Eu estava faminta! Ah! Rachel! Tem uma coisinha no seu dente! Oh! Sério? Eu tenho que... Espere! Eu não quis dizer... O que é isso? Uma chuva de hambúrguer? Deixa pra lá! Que vergonha! Mas finalmente eu posso comer! Ok! Onde estávamos? Eu preciso de mais tempero! Vou conferir minha lancheira! Uau! Minha mãe sabe do que eu gosto! Um molho mais picante para a garota mais picante! Um drink ardente, por favor! Oi, Rachel! Oi! Mais algumas gotas? Ok! Vou experimentar agora! Uau! Rachel! Desculpe! Suspensão pra você, garota dragão! Ai! Meu dais! Oh! Preciso me refrescar! Oh! Vamos lá! Oh! Espere um pouco! Que nojo! Que banheiro vendido! Mas eu não tenho escolha! Oh! Ah! Isso! Assim tá melhor! Ah! Renovada! Você tá muito engraçada, mocinha! Ah, cara! O que ela fez? Sim, senhor Jonathan! Oh! Oh! Que tarefas! É inaceitável! Essas são suas tarefas! Oh! Nossa! Que peso! Oh! Minha nossa! Minha nossa! Mais longa que a grande muralha! Como eu vou terminar todas? Uau! Chris me convidou pro encontro! Mas eu preciso terminar minhas atividades! Ah! É ótimo! Credo! Que sujeira! Parece que esse lugar nunca foi limpo! Tenho muita coisa pra fazer! Vou começar! Ah! Clean! 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 With my hands! 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 Ufa! Terminei! Vamos ver o que tem agora! Ah! Descongelar o frango! Ah! Frango! Cadê minha ave? Oh! Tá aqui, meu bem! Oh! Que frio! Não tenho tempo! Vou testar um velho truque de vampiro! É como construir um edifício! Cuidado com seus dedos, porque a água está fervendo! Feito! Agora preciso esperar! Passando tempo lendo Crefúsculo, meu livro favorito! Ai! Tá demorando muito! Ah! Dormi demais! Vou conferir o frango! Uau! Ótimo! Oh, não! Por que tá congelando de novo? Tá de brincadeira? O laser nos olhos vai ser mais rápido! Vamos lá! Já chega! Essa lista não vai acabar nunca! Hora de passar a roupa! Oh! O cheiro de carne queimada! Oh! Minha mão! Ah! Que seja! Vamos mudar para o modo velocidade da luz! Feito! O que mais? Ah! Aspirar não é problema! Ah! Esse sofá é tão leve! Aposto que o Hulk não conseguiria fazer isso! Uau! Vou tirar todo esse pó! Opa! Oh! Peguei! Tô cansada! Preciso fugir! Ótimo! A mamãe tá dormindo! Agora é minha chance! Durma bem, mamãe! Oh, não! Oh! Essa foi por pouco! Ok, amigo! Preciso da sua cooperação aqui! Faça de conta que estava embaixo dos pés da mamãe o tempo todo! Ok? Quem me acordou? Oh! Quem deixou esse frango aqui? Oh! Oh! Deixa pra lá! Eu preciso de carinho! Por que ela tá demorando tanto? Oh! Rachel! Oi, Chris! Você tá bem? Sim! Eu preciso te contar uma coisa! Ok! Ahn... Pode falar? Eu sou uma vampira! Meus olhos são vermelho sangue! E eu tenho preso! Eu também sou um vampiro, viu? O quê? Eu sabia que você era uma vampira! Quero te convidar pra essa festa! Quero ser minha acompanhante! Sim! Legal! Te vejo lá! Até então! Dança secreta? Inscrição? 10 mil dólares? O quê? Sou uma vampira pobre, não uma milionária! Oh! O que eu vou fazer? Espera um pouco! Alguém precisa de uma babá? Acho que posso fazer isso! Vou voar pra conseguir o dinheiro! De novo, não! Sim! É aqui mesmo! Muito melhor! Super babá! Corra! Você chegou na hora certa! Desculpe a confusão! Tom, essa é a sua nova babá! Nova babá! Boa sorte! Babá! Veja isso! Não comigo aqui! Ainda bem que tem o poder da super velocidade! O quê? Meu desenho! Aqui vamos nós de novo! Como ela está fazendo isso? O quê? Ok! Terminei! Divirta-se! Eu não esperava por isso! Muito melhor! Eu preciso relaxar! Blue, blue! Vamos estourar tudo! Eu sou tão bom nisso! Eu deveria ser um terapoto de beleza quando crescer! Isso é tão bom! Isso é tão bom! Eu quero mais! Explosão de glitter! O que está acontecendo aqui? Uau! Eu pareço brilhante como o Edward agora! Parar no tempo! Funcionou! Ufa! Quase! Agora eu posso socorrer! Aprendi a soprar balões super rápido! Era minha aula favorita na Academia de Vampiros! Agora quase pronto! Eu só tenho que fechar! Perfeito! Agora vamos limpar um pouco o rosto dele! Vai! Zendaya! Não, não, não! É apenas a sua babá! Ah, sim! Minha babá é uma babaca! Agora durma! Babá! Tom! Tudo bem com você? Tem um monstro ali! Oh! Quantos anos você tem? Viu? É apenas uma árvore! Ah, obrigado, babá! Durma bem! Hã? Tem uma festa aqui? Você gosta disso? Fuja ou eu vou te pegar! Hã? Ah, vai embora, Roland! Zendaya! Não toque nele de novo! Bem, boa noite, Tom! Obrigado por nada! Nunca mais vou usar esta fantasia! Ah, não tenho mais dinheiro! Babá estúpida! Hora de dançar! Ah, sim! Tchum-tchum! Isso não me preocupa! Tom? Tom, tudo bem? Oh, isso não me preocupa! Oh, não, não! Damn to death! Isso não me preocupa agora! Ah, o quê? Eu conheço a música! É Karma, da Taylor Swift! Ha, ha! O que você está fazendo? Que bagunça é essa? Você perdeu a cabeça! Hã? O quê? Quero ouvir também? Oh, não! Está muito alto! Meus ouvidos! Eu não aguento mais isso! Para! Hã? O quê? O que você fez? O que tinha que ser feito! Uma! Eu vou contar pra mamãe! Ouça! Olhe nos meus olhos! Ouça sua papá! Ah, eu nunca tive um rádio! E agora você é um gato! Agora eu sou... Miau! Uh! Essa foi por pouco! Ups! O que aconteceu? Essa papá está me enlouquecendo! Espelho, espelho na parede! Isso nunca funciona! Babá! Tom! Eu quero ir ao parque! Ao parque! Vamos ver como dá o tempo! Tão ensolarado! Clima perfeito! Oh, não! Sim! Não, não, não! O sol é... Perigoso! Precisamos nos preparar! O quê? Você vai usar isso! O que? O que? Você está brincando comigo? E agora, seu chapéu? O quê? Não! Meu puleu favorito! Todo mundo vai rir de mim! Não se preocupe! Estaremos no mesmo time! Vamos lá! Não, eu não quero mais ir! Não, eu não quero mais ir!